Tenho tanto pra falar, seu moço Meu mato grosso tá seguindo forte Tá no jeito, tá no peito O orgulho desse chão Quero seguir em paz com esperança Não andar pra trás e mirar no futuro Rumo certo é caminhar seguro Eu vou continuar com quem já tá com a gente Porque a razão confirma o que o coração sente Colo seu Deus o meu e vamos junto que eu já sei que vai dar bom 222 é o Eliton Quem é o senador que chega junto resolvendo? Sobe o som! 222 é o Eliton 222 é o Eliton Coração trabalhador que a gente vê de perto Com o Elto é trabalho no caminho certo Coração trabalhador que a gente vê de perto Com o Elto é trabalho no caminho certo 222 é o Eliton Meu senador trabalha pra dar esperança Meu senador trabalha pra trazer mudança Colo seu Deus o meu e vamos junto que eu já sei que vai dar bom 222 é o Eliton 222 é o Eliton 222 é o Eliton 222 é o Eliton Quem é o Eliton Quem é o senador que chega junto resolvendo? Quem é o senador que chega junto resolvendo? Sobe o som! 222 é o Eliton 222 é o Eliton 222 é o Eliton 222 é o Eliton Coração trabalhador que a gente vê de perto Com o Eliton 222 é o Eliton 222 é o Eliton No caminho certo 222 é o Eliton